O que me satisfaz É somente o ovo que me satisfaz Você só comeu o que você comprou Por isso que eu não sou agricultor Quem diz o que o ovo significa pra mim Se eu como um feijão com ovo aqui no Nordeste Meu nome é maionel e sou cabra da peste O pão real de ouro naquela bodega Com feijão com ovo eu vou até que eu encerra Ai, coma ovo Ai, 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 coma ovo Ai, coma ovo Vem cá ver como é ovo Com ovo Com ovo Com ovo